Maizão, agora eu vou apresentar pra vocês essa belezinha aqui, tá? Se trata de uma grumê 13 milímetros, maciça, aproximadamente aí 180 gramas. Peso muito top, olha a qualidade. Olha o reflexo ali do banho ali, pra vocês terem uma ideia. Olha o meu dedo ali, o reflexo, tá? Melhor qualidade de banho, a gente tem também o melhor preço do mercado no sul do Brasil. Essa peça aqui é pesada, olha a construção, olha a entrada dos elos. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tudo soldado, nada encaixado, certo? E essa peça aqui, rapaziada, tá saindo apenas R$330 aí à vista, tá? No Pix, ou R$350 aí em até três vezes sem juros. Só chamar a gente que essa daqui esgota rapidinho também, é um dos modelos aí que mais tem saída.